Isso mesmo, você tá revendendo produto da China, seja de qualquer lugar e você não tá gerando nota, como é que você faz pra dar garantia pro seu cliente? Como é que você acha se o cliente começa a te cobrar garantia de um produto que você vendeu? Como é que você procede? Hoje nós vamos fazer um unboxing de um produto aqui, que é um produto que foi pedido por um cliente que deu problema numa das peças do produto que havia vendido, vou tá fazendo um unboxing de produto e nós vamos entrar mais nesse assunto, beleza? Sem relação, então bora pro unboxing! Então tá aí pessoal, olha só o produto aí, tá? Hoje só um produto mesmo pra entrar nesse assunto. Então vamos aqui pras informações, olha só. O produtinho então que foi postado no dia 2 do 11, chegou no dia 16 do 11, custou R$96,16 esse produtinho, teve frete, tá pessoal? Não pagou taxa, passou tranquilo, veio bem rápido, como vocês podem ver aí pra minha região. Nós vamos abrir aqui e aqui junto com vocês nós vamos fazer o teste, tá pessoal? Se funcionar eu vou deixar na descrição aí pra vocês o link pra levar até esse fornecedor, caso vocês trabalhem com esse produto, caso vocês precisem de peças nesse produto pra reposição, pra entregar pra algum cliente, algum problema que possa ter dado, vou tá deixando o link aí pra vocês. Vamos abrir aqui o produto, vocês podem ver, ele vem só enrolado num plástico bolha, é bem arriscado mandar assim, tá pessoal? Por quê? Porque nós sabemos que os correios gostam de fazer um turismo com nossos produtos, né? Eu sei que tem um produto meu aí que foi pra Salvador, galera. Chega aqui no Paraná, eu sou de Santa Catarina, chegou no Paraná, e nós vamos vir aqui pra Santa Catarina, o que aconteceu? Foi lá pra Salvador, galera. Olha só. Vamos abrir aqui, então, olha, não sei se você já consegue identificar o que é esse produto, pra quem já trabalha com esse produto, já vai identificar o que é. Vamos fazer os testes aqui, vamos ver se esse produto realmente vai conseguir atender a nossa necessidade. Eita, galera. Já vi um problema aqui. Já vi um problema. Aqui, olha só. O produto veio com o botão quebrado, então, é um controle que o cliente comprou, um drone L900 Pro, porém, esse controle, no controle dele apresentou problema no botão de liga e desliga. Aqui tá funcionando bem, ó, funcionando muito bem, porém, no produto dele, no dele, veio dar problema. Tem que fazer a devolução, que a gente vai ter que esperar um tempo mais aí, né? Bom, pessoal, o resultado da disputa com a Aliexpress já saiu e eu vou receber o valor integral do produto aí, sem precisar fazer a devolução do mesmo. Não precisando fazer a devolução do mesmo, eu resolvi fazer um recondicionamento dele. Peguei o máximo metal, botei no centro ali da bolinha e colei o botão em cima. E ele voltou a funcionar normalmente. Voltando a funcionar normalmente, eu mandei fotos e vídeo pro cliente e perguntei pra ele se ele preferia ficar com o controle recondicionado ou se ele preferiria aguardar mais de 30 dias aí até uma nova unidade chegar. E ele preferiu, então, ficar com esse produto recondicionado. Assim, me livrou de um custo esse pra um controle que eu nem deveria estar trocando, galera. Porque o que aconteceu? Esse cliente, ele entrou em contato comigo já se passando mais de 30 dias falando que o controle original que estava junto com ele parou de funcionar o ligamento e o desligamento. Foi informado pra ele que no dia da entrega foi dito que esse produto não dava garantia e ele falou que ele tá com processo e tudo mais, que ele ia incomodar. E como eu entrei na importação pra não me estressar, galera, eu resolvi perder um pouquinho da margem de lucro em cima do drone que eu havia vendido pra ele e pedi o controle, vocês viram aí, que ia custar em torno de 100 reais e não me estressar com o cliente chato. Bom, aí já fica a dica pra vocês, pessoal. Dependendo do cliente, não vale a pena se incomodar, não vale a pena se estressar. Eles vão te ameaçar com o processo, isso não vai dar em nada, mas às vezes não vale a pena ficar se incomodando com o cliente. Ó, aparentemente já se conectou. Ó, já tá respondendo. Vou desligar o GPS aqui. GPS off. Vamos ligar aqui pra ver se ele vai funcionar, beleza? Ó, já vimos que tá funcionando. Funcionando muito bem. Ó. Vou desligar porque até, olha só o que eu fiz aqui, ó. Acabei ligando ele, cara. Era esse dobrado, porque já dá do problema. Então nós estamos vendo que o controle ele conecta bem, o controle vem certinho, vem funcionando, porém vem com esse defeito aqui. Então o que eu quero falar aqui pra vocês a respeito de garantia, pessoal. Sempre que vocês forem vender um produto, principalmente produtos mais caros, procurem ter um termo de garantia. O que é um termo de garantia? É uma folha onde vai estar especificando o produto que você tá vendendo, vai estar especificando a data de venda, certo? Ali você vai marcar quanto tempo de garantia tem esse produto. Você pode ter duas vias desse termo de garantia. Uma que fica com o cliente e outra com você. No ato da entrega, você exige que o cliente assine. Por quê? Porque pode passar do tempo de garantia e ele querer exigir de você o reembolso, exigir a troca, tal, a substituição daquela peça e já ter passado a garantia. E aí, se você não tiver feito esse ponto, você vai ficar de mãos atadas, porque tipo, o cliente vai te exigir, você também não tem como comprovar que você tinha informado pra ele uma garantia, porque no boca a boca, a gente sabe que pode pegar muita mutreta aí, muito cliente de mau índole. Se você ainda não tem o termo de garantia, se você não tem como imprimir, se você não tem como fazer, faça por escrito no WhatsApp, bota a data, nome do produto, tal. Eu normalmente tô fazendo assim, bota a data, bota o nome do produto, tempo de garantia e manda pro cliente, certo? O cliente, você manda, pede pra ele, ó, agora o senhor só vai botar ali embaixo onde tá escrito assinal, o senhor só bota o nome do senhor ali e ele vai mandar de volta pra você o mesmo termo, com o nome dele assinado. Pronto, ali fica como se fosse um termo de garantia digital. Então você vai ter como comprovar e mostrar pra ele, olha, você concordou com isso. Então, ah, qual o tempo de garantia que você dá pros produtos, Alex? Drona, eu não dou garantia. O que que eu faço? Eu vou lá, mostro pro cliente, tá funcionando, o cliente pergunta de garantia, eu falo, ó, o drone não dá garantia, porque o drone é um produto que o senhor vai botar pra uso, vai botar pra voo, o senhor pode bater, pode deixar ele cair, pode deixar ele quebrar. Então a gente traz aqui, a gente faz todo o teste de funcionamento pro senhor, a gente bota ele pra voar, tudo mais e tal, pro senhor ver que ele tá funcionando, câmera funcionando, hélice funcionando. Então o senhor aceita ficar com o produto assim, tá entregue, funcionando. Os outros produtos, normalmente dou 30 dias de garantia, tá, que nem o P8 Plus, normalmente é 30 dias de garantia. A gente tem que cuidar, tem muita gente que entra com o 30, eu tive essa semana mesmo, passou aí, eu tive uma cliente que comprou duas unidades P8 Plus, aí ela veio reclamar que uma das unidades, a coroa não tava funcionando, eu identifiquei já logo no vídeo, que tinha sido provavelmente uma batida, uma queda, alguma coisa assim, que é P8 Plus, pra quem trabalha com P8 Plus, sabe que é um produto dificílimo de dar problema no relógio em si, é dificílimo de dar problema, então eu informei pra ela, olha, infelizmente que a gente pode fazer, eu não tenho como fazer troca, porque já passava mais de 60 dias que ela tinha comprado o produto, eu falei, troca, a gente não tem como tá fazendo, o que eu posso fazer, é vender uma onó, nova unidade com preço de custo, um pouquinho mais barato pra senhora, pra senhora poder ter a reposição aí, pra senhora não ficar com o produto danificado, é o que eu posso fazer, agora o que eu não posso fazer é fazer uma troca por uma unidade nova sem cobrança nenhuma, sem valor cobrado nenhum, por quê? Porque o produto passou da garantia, a senhora foi informada do tempo de garantia, você pode perder um cliente, o cliente pode vir querer falar mal de você, pode, mas você agiu dentro do que é correto, e a outra pessoa do outro lado, ela tem que agir dentro do que é correto com você, foi firmado alguma coisa, a outra pessoa tem que respeitar o que foi firmado, o que foi firmado entre os dois lados, só qual que é a melhor maneira de fazer que isso que foi firmado seja realmente uma coisa um pouquinho mais segura, é ter o termo em papel, preçado mesmo, você poder assinar, tem aí dentro da Shopee, algumas gráficas que fazem o termo mesmo, um papelzinho, como se fosse um cartãozinho de visita, que você bota a data, bota o tipo de produto que você está vendendo, tal garantia e tudo mais, então é isso aí pessoal, você tem que se cercar da garantia, principalmente quando você está começando, vai começar a importação, você também tem que agir profissionalmente, você também tem que ser uma pessoa profissional com o seu cliente, relógio, smartwatch, outros aparelhos, 30 dias, celulares, 90 dias de garantia, tranquilo, celulares da Xiaomi, 90 dias de garantia, beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu posso ter informado vocês algumas coisas, se vocês tiverem dúvida, deixem aí na descrição, comentem no vídeo, que eu vou tentar procurar responder vocês, busquem entrar nos grupos aí para poderem se ajudar, é isso aí, valeu, fui! Tchau,